Onde vai descer, o meu parceiro, o seu e o meu, a divina de amor A tenda da escarraia é louco, que boiada Onde vai descer, o meu parceiro, o meu parceiro, o seu e o meu, a divina de amor A tenda da escarraia é louco, que boiada Onde vai descer, o meu parceiro, 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 o meu Que me mande a morte Se ela um dia regressar Eu lhe agradeço Porém padecer Como eu padeço Prefiro mil vezes Que me mande a morte Se ela um dia regressar Eu lhe agradeço Porém padecer Como eu padeço Prefiro mil vezes Que me mande a morte Por ti Por ti Traga O ritmo deve tomar Não, mas eu queria acabar logo Para começar a outra Não, mas começar a canhá Não, mas começar a canhá Pega agora Pega agora Pega aí Pega aí Se ela um dia regressar Eu lhe agradeço Porém padecer Como eu padeço Prefiro mil vezes Prefiro mil vezes Que me mande a morte Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Cando Pega agora Quer ver se calqueira? Chega aí, ó. Não, não, não. Não, não. Chega aí. Quer ver se calqueira não. Chega aí. Quer ver se calqueira não vai dar mais nada. Mas então saíram a música agora. Não, agora então vai. Agora não vai. Não, agora vai. Essa foi assim que eu faço. Eu que peço. Mas não é. Aquele... Aquele do meu lado. É, com o pai da dura. É. E eu nem você consegui cumprir o juramento. Num gesto oferecendo você de como alguém me garotou. E eu pra quem cai da minha filha o nosso casamento. É. Não, 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 não. Não, não, não. É! Não, não. É, eu não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. E uma vez que não for de me dar mais nada. E uma vez que não for de infância a vegetables ao ar eu não estar mais nada. Ou não. Vem aqui pra manter-lhe Não tem que ter medo Que ter medo da serra Não tem que pavor Enquanto o horário tocando A nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais humilde Que tinha acontecido Que ter medo do bem Do ar o generated medos Que ter medo de abrir Que ter medo de me esc LexEnter Que o amor mais humilde E o amor mais humilde Enquanto o amor mais humilde Que ter medo Amor também no fim Amém. Amém. Amém.